Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na mão, ali que trafegava ali na Avenida Getúlio Vargas a população percebeu toda essa situação e correu atrás dele conseguiram pegá-lo aqui nessa parte da Avenida 7 de Setembro próximo ao Colégio Dom Pedro aí depois que pegaram, ele deu sorte porque a polícia chegou e evitou o linchamento, evitou a morte desse assaltante ele acabou de ser levado pelo SAMU ainda com vida olha só, a mulher que foi esfaqueada na mão, ela também foi encaminhada para o hospital 28 de agosto e segundo a polícia, ela não corre risco de morrer então, esse homem foi espancado a gente tem as imagens aí, Luiz da faca que foi utilizada, foi uma peixeira daquela de açougue, grande das grandes, a gente tem as imagens aí você pode ver então esse homem, ele acabou de ser retirado aqui pelo SAMU, aqui da Avenida 7 de Setembro contigo, Luiz obrigado aí, Tassiso Lime que acompanhou essa situação, você que muitas das vezes pensa que a ciclopatrulha não é capaz de fazer nada ah, meu, você está muito enganado é uma polícia muito preparada agora, olha só, nós vamos voltar lá com a Bárbara lá na DF de Itá, que ela vai continuar falando sobre o caso da operação que está acontecendo na verdade, que já aconteceu sobre o balanço, tá certo? a Bárbara Mitoso conta pra gente aí, Bárbara qual foi os detalhes que você conseguiu pessoal Luiz, nós estamos acompanhando o delegado Guilherme Torres e também o Demetrios Queiroz os dois delegados falaram um pouquinho sobre o balanço dessa são falsários, né inclusive, como eu estava falando pra você os operantes aí, de todo esse golpe eles explicaram direitinho sobre como que realmente acontecia, e essas pessoas que estavam de dentro da prisão comandando, como que elas faziam tinham celulares, foram apreendidos celulares alguns chips também foram apreendidos que eles usavam justamente para fazer esses golpes eu vou falar aqui com o delegado Demetrios Queiroz pra ele explicar um pouquinho sobre como que funcionava esse golpe delegado, como é que funcionava exatamente esse golpe? esse golpe funciona da seguinte forma um usuário, né de site de compra e venda como exemplo OLX, que é onde ocorreu todos os fatos anuncia um veículo num valor de 50 mil reais por exemplo um estelionatário um criminoso da organização que nós entram em contato com um vendedor de boa fé e diz que tem interesse e pede para que ele retire do ar o anúncio em seguida o criminoso clona o anúncio e passa a vender o carro como se fosse dele então aparece um terceiro interessado de boa fé para comprar o veículo então a partir daí o criminoso faz uma negociação com as duas partes dizendo para o vendedor originário que está mandando um parente olhar o carro e que é para o vendedor tratar diretamente com ele então ele fala para o terceiro interessado vá lá ver o carro mas não diga nada sobre o valor que o carro é meu mas está com o primo então ele joga com as duas partes dizendo ser parente de cada um ou funcionário ou amigo e os dois tratam junto bom, os dois de Manaus vão conversar pessoalmente olha o carro gosto mas aí a vítima deposita direto para o estelionatário que nem é o dono do veículo e aí vem a importância de a pessoa realmente verificar o dono do carro o documento verificar tudo certinho para não cair num golpe desse eu espero que tenha entendido o golpe é um pouco complexo é um pouquinho difícil de entender mas estará disponível aí nas redes sociais da polícia a explicação do golpe como já foi feito anteriormente a vítima tem que tem que desconfiar não pode ser gananciosa a ponto de querer comprar um carro de 50 mil reais por 30, por 25 mil para a maior facilidade de pagamento do mundo sem contrato sem dar garantia de nada apenas com depósitos abusos então assim ela tem que desconfiar se estiver comprando o carro de uma pessoa chamada João ela tem que conferir no documento do veículo se está em nome de João então se estiver em nome de terceiro não faça negócio com um veículo sem nome de terceiro e nem deposite em conta da pessoa que não é a proprietária do veículo ainda que seja aparente ou não é melhor se precaver obrigada pelas informações delegado então olha só Luiz foi exatamente como o delegado falou a gente tem que ter esse cuidado de não fazer um negócio com alguém que não seja o proprietário realmente daquele veículo ou de outro bem agora é o detalhe existem aí sim vendedores externos mas enfim precisa ter a veracidade dessas informações muito obrigada Luiz volto com você mudando de assunto nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado uma empresa do grupo Mideia Carrier a Totaline que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes a Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Mideia Carrier Springer Toshiba e Confi atendimento especializado nada disso mas que atendimento consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização como é a maior rede do Brasil na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojais e é claro que tem sempre uma perto de você tradição no mercado garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado comprar na Totaline é mais segurança para mim e principalmente para você confira os nossos produtos uma linha completa de soluções em climatização de ambientes linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos a sua escolha é que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia tecnologia e modernidade para a sua cozinha forno elétrico forno micro-ondas cooktops a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador ferramentas materiais para instalação para ar-condicionado peças de reposição gás refrigerante câmaras frigoríficas uma loja completa aguardando a sua visita vamos começar olha só vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá aqui baixinho traz o whatsapp aí minha diretora que tem denúncia aqui olha só não quero me identificar mas aqui na invasão do monte orebe os manos com eles é de novo novamente o monte orebe né os camaradas estão cobrando uma taxa de 30 reais para pagar água e energia se não pagar eles mandam a pessoa ir embora ou se as pessoas passarem dois ou três dias fora de casa eles vendem e dão as casas com todos os móveis dentro que situação meu povo é algo que diariamente nós acompanhamos é a situação dos moradores do monte orebe e a gente espera foi dito né que vai acontecer uma operação no monte orebe e eu espero que esses malandros estejam lá para tudo serem presos tá certo vou para o intervalo mas já já eu volto não sai daí não